Olá amigos do canal da Jarfel Saara, eu me chamo Gabriel de Mello, estou hoje aqui com Francisco Aguilar, diretor da Jarfel Saara. Tudo bem Francisco? Tudo bem meu amigo, é um prazer estar aqui contigo aqui nesse programa que nós temos aqui que resolve a dúvida de muita gente, não é isso? É isso mesmo, e o programa de hoje se chama Perguntas e Respostas. Se você tem alguma pergunta sobre construção ecológica, máquinas de tijolo, máquinas de bloco, qualquer coisa relacionada, você pode deixar aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais que nós vamos responder tudo. E hoje Francisco, nós separamos aqui algumas perguntas que os nossos espectadores nos mandaram e será que você consegue responder tudo pra gente? Olha, vamos tentar responder todas e um pouco mais, de repente chega alguma novidade aí, não é isso? Então vamos começar aqui com a pergunta do Leandro da Silva, ele perguntou Tenho pesquisado sobre os tijolos ecológicos e observei que é necessária uma impermeabilização constante, caso opte-se por deixar o tijolo à vista. Existe alguma mistura ideal ou algo que eu possa acrescentar no solo, para que não seja necessário essa impermeabilização constante? Então, o termo impermeabilização constante não é real. A impermeabilização do tijolo é dada em média cada 5, no máximo 10 anos. Por quê? É uma forma de você proteger o tijolo dos intempéries, que são chuva, vento, sol, granizo, chuva de granizo, tipo de coisa, tá? Agora, normalmente a impermeabilização também, ela tem a ver com o fator umidade, que é não passar umidade para o tijolo para não molhar a parte interna da casa, num dia de chuva. Só que o sistema construtivo modular do tijolo, que já tem os furos com a área em movimento, corretamente construída, já nem precisa de impermeabilização, porque essa umidade não vai passar para a parte interna da casa e nem tampouco vai subir e parar dentro da parede a umidade vindo lá das fundações do alicerce. Veja bem o que acontece. Em hipótese nenhuma, eu recomendo que você coloque um aditivo misturado com o seu solo para fabricar um tijolo impermeabilizado, porque esse aditivo que impermeabiliza também vai ser o seu inimigo na resistência do tijolo, porque não vai deixar o cimento reagir corretamente, porque está impermeabilizando a terra com o cimento, já está neutralizando naquele momento. Então, isto não é uma boa, porque a ação de cura e resistência de um tijolo ecológico é um processo extremamente lento. A gente costuma dizer que no primeiro dia ele pode atingir até 30% de resistência, quando ele chegar em uma semana ele pode chegar a 50% de resistência, quando ele chegar em 28 dias ele pode chegar no máximo 92% de resistência e a impermeabilização que você venha provocar no solo para poder fabricar o tijolo, vai criar a falha da cura do tijolo, dando um apodrecimento do tijolo no futuro. Você vai ter um tijolo ruim. É, querendo ou não, ele vai estar mexendo na composição química do tijolo, né? Com certeza! Você está impedindo do tijolo reagir só ao cimento, porque na verdade o cimento reage com a areia que tem no solo. E se você colocar algum produto químico no meio, você está impedindo essa reação, tá bom? Então, meu amigo, esquece esse produto que você está pensando aí em misturar aí nessa impermeabilização, porque você tem diversos produtos de excelente qualidade da fabricante Sica, da fabricante Otvon Garden e outros mais que temos aí de nome no mercado, mas que não se aplica ao solo cimento, tá bom? Então eu acredito que esteja respondida a sua pergunta do nosso amigo aí, tá? Show de bola! Tá sim, Francisco! Agora, para a próxima pergunta aqui do Paulo Silva, ele quer saber se ele pode fazer o tijolo ecológico utilizando areia grossa. E se for possível, qual seria o traço? O Paulo, na verdade não. Por quê? Eu preciso de grãos extra finos para que o cimento possa reagir. Um grão grosso colocado, partículas, veja bem, partículas de cimento fino no meio, não vai soldar e vai virar uma esponja, vai virar um tijolo como fosse uma esponja totalmente cheia de poros, tá? E também não vai dar como você pegar da máquina e tirar fora, vai faltar liga. E aí você vai ter que colocar material fino no meio, então se a sua areia é grossa, ou você vai ter que misturar argila que é fina no meio, porque a argila é fina, quase tão fina quanto ao cimento, ou você vai ter que misturar muito filito, não é pouco, muito filito acima do normal, porque o normal de um tijolo feito com filito é cinco baldes de areia média para fina, não média para grossa, e três baldes de filito. Nesse seu caso, você vai ter que usar meio a meio ou mais de meio a meio, vai melhorar o seu custo desnecessariamente. Então areia grossa está eliminada essa hipótese, nem areia grossa e nem pó de pedra grosso, entendeu? É sem contar que vai acabar também riscando a caixa interna da sua prensa, né? Bom, na verdade, você vai criar um desgaste prematuro dentro das câmeras da prensa, reduzindo assim a vida útil da máquina, o que é muito bom para a gente que é o fabricante da máquina, porque eu vou vender logo mais uma outra máquina para você, mas que não é justo você ter um material altamente abrasivo e desnecessário na máquina trabalhando. Bom, valeu essa resposta aí. Show de bola, Francisco, agora? A próxima pergunta aqui é do Cícero de Oliveira Cruz. A pergunta dele é meio longa, então eu vou dar uma resumida aqui. Tá. Basicamente, o Cícero já está fabricando tijolo ecológico, ele não falou qual o equipamento que ele está utilizando, mas ele disse que está seguindo todos os parâmetros que nós passamos aqui nos vídeos, que seria 70% de areia, 30% de argila. Só que o que acontece? Ele está falando que ele está fazendo uma compactação de 12 toneladas. A princípio, o tijolo dele está saindo bem, só que ele está percebendo que depois de 28 dias, o tijolo dele está começando a esfarelar e ele não sabe aonde que está acontecendo. Se é questão do solo, se é questão da cura, ele não sabe o que pode estar dando errado no tijolo dele. Vamos lá, meu amigo Cícero. Vamos lá. Agora, um dos problemas que ocorrem do apodrecimento do tijolo no final de 28º dia, independente da tonelagem de pressão ou do modelo de máquina, é a péssima qualidade do solo. Muitas vezes ele não é um saído arenoso, ele é um silt arenoso ou é um silt corrigido que nunca vai dar um tijolo que presta. Então, quando ele chegar em um estágio de 28 dias, você tem um tijolo que começa a se esparelhar, se soltar, se entrar em contato com a água, ele apodrece, tá? Isso pode ser muito mesmo do solo, tá? Para isso, você pode mandar para nós uma amostra, uma pequena amostra de meio quilo, mais ou menos, tá? Colocando seu nome, sua cidade, seu endereço e o mais importante, o seu WhatsApp, tá? E a gente vai fazer um laudo, vai fazer um parecer técnico do seu solo para ver se o problema não está no solo. Agora, um outro problema que acontece muito por erro é o seguinte, o excesso de compactação que uma máquina der em cima do solo vai fazer com que ele prense muito bem, ficando um tijolo lindo, bonito, maravilhoso, porém com todos os poros fechados. E se ela fechar todos os poros, não tem como curar o tijolo, não tem como o ar circular, não tem como a água circular por esses poros. Ou seja, você impermeabilizou o tijolo e automaticamente o seu cimento não vai reagir. Então, com 28, com 30, com 50 dias, você vai ter um tijolo podre por excesso de compactação, porque a compactação tem um limite, tá? Então, 12 toneladas de pressão é muita tonelada, gente. Muita coisa. É muita coisa. Veja você, para ser bem realista, que uma prensa manual profissional, ela tem a equivalência, ela tem a força de pressão real de apenas uma tonelada e a equivalência de uma redução de 6 toneladas, não que ela dá 6 toneladas de pressão. Quando você vai com uma máquina HM, que é o modelo hidráulico nosso, ela dá apenas 3 toneladas de pressão. E a nossa top de linha, que é a funcional, é uma máquina de 4 para 6 toneladas no máximo de pressão. Agora, 12 toneladas não, aí é um exagero. Infelizmente, o seu tijolo nunca vai prestar, mesmo que a terra seja boa, pelo excesso de compactação que você está dando no tijolo. Reduz aí bruscamente essa compactação. Deixe um pouco mais de pólo. Com isso, você vai ter um tijolo até mais leve, gastando menos terra, gastando menos cimento. A água vai circular por dentro do tijolo e vai fazer a cura perfeita do cimento. Deu para entender? Conta comigo, hein? São vários truques, né? São várias dicas que a gente dá aqui para que você consiga fazer o seu tijolo. Seja numa máquina hidráulica, seja numa manual, a máquina está bem regulada, o solo está bem selecionado. Tudo isso corrobora para um tijolo de boa qualidade, né? Com certeza. Outro dia, o rapaz pegou o macaco de um caminhão, tá? Que estava dando mais de 10 toneladas, fez uma caixinha, prensou o tijolo, saiu o tijolo e o tijolo nunca prestou. Aí ele falou, poxa, mas feito com macaco não dá certo? Não, feito com macaco dá certo. Desde que ele não passe de 6 toneladas de pressão. Deu muita tonelagem. Deu? Preciso comentou sobre você mandar a sua amostra de solo aqui para a gente. Nós temos um outro vídeo aqui no canal, você pode estar conferindo ele no card ali em cima. onde nós já temos um vídeo explicando como selecionar o solo para mandar aqui para a gente com todas as informações de endereço, tudo certinho. Depois dá uma assistida lá. Agora vamos para a próxima pergunta, Francisco. A pergunta aqui é do Eliseu. Ele quer saber, na verdade ele quer saber um mito, né? Se uma prensa manual precisa de molde aquecido para fazer tijolo. Na verdade, o molde aquecido, independente de ser uma prensa manual, hidráulica, mecânica ou automática, ajuda em muito você fabricar o tijolo quando você erra principalmente no teor da umidade da massa. Ela desmolda melhor. Ajuda. Não é necessário. O que é necessário é você aprender a trabalhar com a umidade ideal na hora de fabricar o tijolo. Porque o molde aquecido tem como principal função fritar o excesso de umidade para não deixar ele grudar no molde da máquina. É só isso daí. Agora, se a terra for ruim, vai grudar do mesmo jeito, com molde aquecido ou sem molde aquecido. O segredo está no solo. O segredo principalmente está no solo e também na umidade. Se exagerar na umidade, quando você prensar ele vai grudar. Exatamente. Próxima pergunta aqui, Francisco, é do José Martins. Ele está querendo saber se é necessário colocar as canaletas abaixo para fazer a colocação da primeira fiada da casa. José, veja bem uma coisa o que acontece. A maioria não sabe onde colocar o ferro, não sabe onde vai nascer um cano d'água, onde vai nascer o cano de esgoto, nada disso. O que a gente faz? A gente pega um projeto da obra, tá? Normalmente feito por um arquiteto, ou por um engenheiro, ou por um técnico de edificações. Um projeto realmente modulado pelo tamanho correto do tijolo, com as suas devidas folgas, tá? Abre uma valeta no chão e lá dentro dessa valeta, você vai compactar, nivelar ela e vai colocar uma fiada de tijolo ou canaleta para poder marcar aonde vai nascer a barra de ferro, aonde vai passar o cano d'água, aonde vai passar o cano de esgoto, esse tipo de coisa. Então, na verdade, é indiferente ser tijolo ou canaleta, ou até aquele tijolinho com uma pontinha quebrada, ele também serve, não tem problema nenhum aquele tijolinho que saiu meio ruimzinho, porque essa primeira fiada, ela fica escondida lá na fundação, para que você depois que arme toda a sua ferragem, você possa concretar e aí sim nasce a fiada de tijolo assentada. A primeira fiada de tijolo deve ser assentada sobre a fundação, independente do modelo de fundação que você fez ou não, se vai ter bloco, sapato ou não, isso daí quem vai mandar é seu engenheiro, seu arquiteto, o seu calculista, tá? Quando ela atingir um metro de altura, aí entra a verdadeira primeira canaleta, amarrando todas as microcolunas que subiram, para fazer a divisão de carga dos esforços de compressão. Porque quando você forma uma coluna de 60 milímetros, um pé direito de 3 metros de altura e colocar uma prensa ensaiando a pressão, ela vai dar no máximo uma tonelada. Mas quando você coloca uma canaleta a um metro, reduzir essa seção de metro em metro, ela passa a suportar 3 toneladas de pressão, 3 vezes mais. Isso é uma coisa que todos os engenheiros e arquitetos que trabalham com o sistema construtivo modular conhecem. Veja bem, que trabalham, não quer dizer que todos os engenheiros têm a obrigação de conhecer, mesmo porque isso não é uma matéria ensinada na maioria das faculdades e universidades. Já existem algumas, como a Universidade de Vassouras, aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ, o pessoal da UFMG, a Universidade Federal de Brasília. Pessoas que já usaram isso em prática, já sabem, os professores já formam o novo engenheiro, o novo arquiteto com esse ensinamento. Mas 90% dos que são formados não conhecem sobre solo de cimento. A maioria nem sequer ouviu falar em solo de cimento. Quanto mais conhecer cálculos divisórios estruturais no solo de cimento. Exatamente. Então, a canaleta nasce a um metro de altura, depois ela volta a se repetir a dois metros e cinco de altura, ou dois e dez de altura. E ela é dispensável, se for postulagem, ou se for feito com telhado e não tiver laje, aí você tem que colocar a terceira fiada de canaleta. E em cima de porta e janela, muitas vezes com um vão muito longo, há necessidade de não ter uma única canaleta, mas sim duas ou três canaletas dividindo a carga de pressão. Então, isso um bom calculista sabe fazer. Tudo vai depender do projeto que a pessoa tem na obra, né? Com certeza, cada obra é uma situação especial, porque você veja bem, o que é o tamanho da janela de um quarto? Um metro por um metro? Três metros por um metro? Quatro metros por um metro? Depende. Ninguém sabe. Então, quanto maior o vão, maior o número de canaletas que você pode ter que usar para poder dividir essa carga. Bom? Exatamente. E se você quiser conhecer muito mais sobre a obra de tijolo ecológico, sobre a fabricação, já vou pedir aqui para você se inscrever aqui no nosso canal, tá? Já deixar o like aqui nesse vídeo. Ainda tem mais perguntas nesse vídeo, mas já vai deixando seu like aí, que isso acaba favorecendo aqui que a gente consiga trazer mais conteúdo para vocês. Seguindo aqui a próxima pergunta, Rodrigo... Ô... Francisco. É. É a pergunta do Rodrigo Tabim. Ele quer saber se a Caixa faz financiamento das casas de tijolo ecológico. Vamos lá, Rodrigo Tabim, nós temos um grande parceiro nosso chamado Rodrigo Braga. Caso você queira entrar em contato com ele, você pode falar com a nossa equipe, tá? Temos aqui o nosso telefone disponível, tá? Logo abaixo, nós vamos fornecer o telefone de contato do engenheiro Rodrigo Braga, que está lá em Anápolis, Goiás, tá? Próximo à Brasília. Ele é um engenheiro, um curso de especialização dentro da Caixa Econômica Federal, especialização, onde ele conhece todos os trâmites necessários e que ele diz o seguinte para nós. Dentro da nova legislatura da Caixa Econômica Federal, não se financia mais nenhuma casa com tijolo à vista. Não importa se é só o cimento ou se é método convencional. Não existe isso por causa de, muitas vezes, você fazer uma casa popular e a pessoa passar 10, 15 anos sem sequer pintar a parede, passar uma resina para proteger a parede. Então, eles prevêem que todas as casas financiadas pela Caixa Econômica Federal têm que ser embolsadas, rebocadas. E daí para frente, na verdade, o engenheiro responsável pela obra, que faz todos os cálculos estruturais da obra, que se responsabiliza pela construção da obra, programa o embolso da casa, o reboco da casa. A casa tem que ser rebocada, tá? Mas isso você pode falar direto com o nosso amigo engenheiro Rodrigo Braga, lá em Anápolis, Goiás. É a pessoa indicada para você, porque ele constrói muito com solo e cimento. Então, ele constrói e nós temos muitas casas que já foram financiadas pela Caixa Econômica Federal, tá? E algumas agências da Caixa Econômica Federal, você chega no gerente, ele nem sabe que existe o tijolo solo e cimento. É. Como é que ele pode aprovar uma coisa que ele desconhece? Ele pensa que é um material alternativo e não é. Porque o tijolo solo e cimento está dentro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ele não é um tijolo novo, ele é um tijolo que eu inventei há 49 anos atrás. Está homologado, está dentro das normas. Existe uma norma para ele. Então, quer dizer, não há problema nenhum quanto ao uso do tijolo, mas sim os detalhes que você tem que ter na hora de usar o tijolo. É, tanto que a gente tem até vários projetos habitacionais com tijolo ecológico. Sem dúvida. Fazendo milhares e milhares de casas. Com certeza. Principalmente voltado a uma coisa que a gente fala hoje, o financiamento das casas de alto padrão, estão sendo a maioria feitas com tijolo solo e cimento. E aí ele vai para o Bradesco, ele vai para o Banco do Brasil, ele vai para outros bancos e não tem essa objeção igual a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal se apega muito à casa popular. Pensando na pessoa mais humilde, aquela pessoa mais pobre, que ele vai habitar a casa e ele vai ficar ali durante muitos anos sem passar uma gota de tinta na parede, entendeu? Sim, exatamente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto do financiamento da Caixa, nós, aqui da Jafel Saara, temos uma live que nós fizemos completa, junto com o engenheiro Rodrigo Braga. Você pode conferir essa live clicando no card ali em cima, tá? Vê essa live na íntegra. E agora, ô Francisco, vamos para a nossa última pergunta desse vídeo. Poxa vida, última pergunta? Última pergunta. Mas depois... Vamos lá. Depois a gente traz um outro programa com mais perguntas, tá? Por isso que é muito importante. Vamos ficar cansativo também. É, também não ficar muito longo, né? Sim. E se você tiver alguma pergunta, deixa aqui que a sua pergunta pode aparecer no próximo vídeo, tá bom? Mas agora, a última pergunta é da Sofia Costa. E olha que interessante. Ela já tem uma casa feita de tijolo cerâmico, mas ela quer construir o segundo pavimento com tijolo ecológico. Ela quer saber, tem como? Olha, Sofia, na verdade, na verdade, uma casa de tijolo ecológico, só o cimento, nasce em cima de um radier, que é uma laje. Nasce ali em cima. E é óbvio que quando você funde a laje, você já coloca os ferrinhos em espera, tá? No seu caso, você já tem uma laje igual um radier, só que você não tem os ferros de espera. Então, o que se recomenda é que se descasque alguns pontos determinados da laje, solde algumas barrinhas de ferro, que vai sair dentro, exatamente dentro do centro do furo do tijolo, tá? Porque o tijolo tem dois furos, tá? Formando, assim, uma coluna engastada com a obra de baixo. E nos pontos que não for possível descobrir essa ferragem, soldar essa ferragem, você coloca uma furadeira, faz um furo com pelo menos 5 centímetros de profundidade, com uma broca de 5,5 milímetros a no máximo 6 milímetros, e espeta um pedaço de ferro de um quarto com mais ou menos 30 centímetros de comprimento, batendo com o martelo, formando os pontos de arranque, que vai nascer dali a sua obra. E aí ela continua com só o cimento, dentro da modularidade do tamanho do tijolo. Porque nós não temos pedaço de tijolo. Nós fabricamos uma casa usando três peças. Tijolo inteiro, meio tijolo e cada lente. Só isso, tá? Não existe uma lasquinha de tijolo. Então aí a pessoa coloca uma fiada de tijolo em cima da laje, imitando todos esses cômodos. Com o tijolo colocado, ele vai com a furadeira, faz os furos para fazer os engastes, que a gente chama, que parece um pivor, como se uma pessoa tivesse um pino na boca para fixar um dente. Só que você está fixando o quê? Uma coluna. Na coluna na laje. Na coluna na laje. E aonde é possível, ele dá uma descascadinha, pega a ferragem original da casa, dá uma soldadinha e continua com isso aí. Então é possível, sim, e vou dizer mais, vai ficar uma obra linda. Principalmente se você deixar o andar de cima à vista. Porque esse andar, ele não vai ser surrado pela umidade que vem das fundações. E se contasse, se a sua preocupação é o peso, saiba que é muito provável que o segundo andar seja bem mais leve que o primeiro. Olha, eu vou te dizer uma coisa pra você. Muito provável, não. É certeza absoluta pelo seguinte. Veja você. A parede de um tijolo só do cimento tem dois centímetros e meio. Enquanto o reboco de um tijolo cerâmico é três. Então, todo o nosso tijolo pesa, em média, média, 25% a menos do que só o reboco de um método convencional. Sem contar que o método convencional, dentro do tijolo cerâmico, ainda é tampado alguns buracos de concreto, formando maior peso. Então, só pra você ter uma noção disso daí, é um ganchinho, a média que pesa um metro quadrado de obra convencional, rebocando três centímetros de cada lado, pondo três centímetros entre um tijolo e outro, que é o método que todo mundo usa, gira entre quatrocentos a quatrocentos e oitenta quilos por metro quadrado. Enquanto uma parede de só do cimento não chega a duzentos, então é menos da metade. Menos da metade de peso. Tá vendo que beleza que é isso daí? Vai ter essa. Você vai sair ganhando, hein? Dá pra fazer o segundo, o terceiro andar, só sobe. Só vai depender, é óbvio, da fundação que tem embaixo, ser uma fundação bem feita, não é verdade? Claro, com certeza. Por isso que é sempre importante consultar um bom engenheiro. É, nunca construa sem ter o respaldo de um profissional habilitado. Seja ele um engenheiro, um arquiteto ou um técnico de edificação. É isso aí. Bom, Francisco, por hoje, por esse vídeo, essas são as perguntas. Muito obrigado pelo seu tempo aqui de responder as perguntas, tá? Eu é que agradeço. Vocês podem contar comigo porque vai ter novas perguntas e nós vamos estar aqui novamente no programa Perguntas e Respostas. Então, se você quiser que a sua pergunta seja respondida, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários, nos próximos vídeos, nós vamos fazer, não importa se é de tijolo ecológico, se é de bloco de concreto, se é de máquina de obra, deixa as perguntas, tá bom? Se inscreve aqui no canal da Jartel Sara, que a gente está trazendo muito conteúdo inédito aqui no YouTube. E se você não assistiu o nosso último vídeo, faz o seguinte, ó, clica lá, ali está aparecendo o último vídeo que a gente postou aqui no canal, tenho certeza que você vai adorar. A gente fica por aqui, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, um abraço.